Eu em primeiro lugar queria dizer uma coisa importante que é nós até agora temos 876 inscritos e 9.475 euros que vamos doar e eu quero uma salva de palmas em casa todos aos heróis sem capa uma grande salva de palmas eu imagino que estava tudo em casa a bater palmas eu quero dar os parabéns ao Hélder ao Carlos Falcão e ao Mariano que eu acho que estes são os líderes que fazem com que o país tenha iniciativa e tenha vontade para que nós possamos ajudar quem nos ajuda eu quero apresentar aqui estas 4 pessoas que são 4 amigos o João Fonseca está ali a mais não desliga o vídeo, ele quer participar mas eu não vou contar com ele na realidade temos a Cátia Morena eu vou começar sempre pelas senhoras que foi além de uma grande amiga que esteve durante muito tempo comigo na área da reabilitação oral biomimética e ela foi formada, portanto a área dela é fortíssima na área de oclusão e reabilitação na Áustria e na Roménia temos a seguir o Carlos Falcão que é um grande líder deste Kikovida pronto, para quem o conhece é o Carolitos de Portugal que eu descobri ontem, é o que eu não descobri mas na realidade ela é mestre em estética em reabilitação oral da Universidade Complutense de Madrid e é doutor para a Universidade de Sevilha e personal para o conciliar da Universidade de Fernando de Saúde o Rodrigo Cavaco, pós-graduado em reabilitação oral biomimética toda a gente o conhece dos seus fantásticos trabalhos nas redes sociais e os meus parabéns agora por ser membro do Biomimulation que tanto orgulha o nosso país termos pessoas no auge da medicina ambiental internacional deixo para o final o Jorge André Cardoso que é uma pessoa que eu gosto muito um grande amigo que eu tenho foi uma das pessoas que eu mais reconheci a primeira vez que fui a um congresso que vi um enxerto conjuntivo em duas cruas cerâmicas eu fiquei apaixonado por um grande abraço ao Jorge André que tem mostrado a imposta de um dia Kings College e eu sou o João Mouzinho sou formado, sou mestre em pedagogia mas sou formado na área da reabilitação oral biomimética da qual faço parte eu vou só explicar aqui nós fizemos um jogo um bocadinho diferente nós, eu preparei um caso clínico eles não o conhecem eu tentei suborná-los a ver se eles me davam presuntos vinho tinto mas não chegou nada à minha casa portanto eles não conhecem o caso eu vou apresentar um caso João, eu tenho máscaras, atenção pronto, podes mandar para a minha casa para a morada mas agora já não vais a ter eu vou então apresentar o caso clínico esta simulação seria imaginem que na vossa clínica chegava este caso e vamos discutir sobre ele portanto vamos apenas falar de um caso clínico está toda a gente a ver a tela? está ok? aí malta? tela ok? então imaginem que temos uma radiografia em que nós vamos falar essencialmente do tratamento dos dentes desvitalizados ok? portanto vemos uma série de tratamentos não bem sucedidos de endodónticos mas nós vamos querer perceber como reabilitar estes casos ok? em termos de fotografias endodónticos este é o padrão que nos apareceu na clínica ou seja, uma paciente procura uma solução estética funcional e que para além disso tem alguns dentes com o tratamento odóntico onde nos vamos focar aqui um bocadinho mais em foco o tipo de destruições dentárias que temos e quando entramos nas fotografias endodónticos este é o cenário ou seja, dentes 13, 12, 11 e 21 com grandes destruições com tratamento odóntico descolorados e na realidade quando nós começamos por tirar estas restaurações insatisfatórias o que vai acontecer é que nós vamos ficar com alguns dentes quase sem estrutura temos um 12 que perdeu toda a sua parte coronária temos pinos que nós vamos ter que remover e este é o padrão que nos apareceu numa vista óculosal o cenário ainda se torna pior porque mesmo os dentes vitais perderam grandes quantidades de esmalte interproximais ou vestibulares que tornaram o caso um pouquinho difícil depois da remoção dos meios retentivos ficamos com imagens deste género ok? portanto vemos uma margem do 11 bastante profunda vemos um 12 que se perdeu o seu efeito de férula sim ou não eu vou falar sobre estas perguntas e vamos perceber como é que nós podemos reabilitar estes casos partindo do pressuposto que esta paciente tem um projeto estético para corrigir o seu sorriso e uma simulação virtual desse mesmo sorriso então para passarmos à frente a parte do tratamento odóntico vamos pressupor que todos os dentes foram retratados portanto vamos passar à frente a parte de ok temos que retratar os dentes e aqui está um CVCT de apoio que mostra que todos os dentes foram retratados agora estas são as perguntas a chave que vamos ter aqui em mente estes são os padrões dos quatro dentes anteriores e nós vamos tentar perceber se não havendo efeito de férula o que é que acham sobre se é necessário ou não em restaurações indiretas aderidas se vale a pena ou não fazer a utilização de espigões e que materiais de espigões a pergunta chave é qual o melhor sistema para aderir dentro do canal radicular essencialmente quando estamos a falar só de dentina e que opções restauradoras é que temos se serão croas se serão facetas e restaurações em compósito restaurações só em compósito croas totais facetas palatinas nos dentes posteriores vamos tentar perceber se vocês numa situação destas que precisaríamos de um tratamento endodóntico se trabalhariam com endocrowns com overlays com croas e se sim ou não fazer recolhamento com espílio sempre e quanto portanto eu vou interromper aqui o meu compartilhamento e vou fazer este jogo de uma maneira diferente que eu quero que todos opinem sobre cada tema portanto vamos entrar aqui com o primeiro tema que é efeito férula continua a fazer sentido nas restaurações aderidas ou seja já que trabalhamos tanto com restaurações aderidas acham sim ou não que o efeito de férula faz sentido deixe-me só interromper eu vou pedir que o público possa fazer perguntas para que nós tentemos mesmo encravar estes nossos palestrantes nas suas perguntas portanto estarei aqui para fazer esta locução vou começar pelas senhoras minha querida Cátia Moreno podes começar tu o que é que achas sobre este efeito de férula vamos tentar fazer assim dois minutinhos cada um dizer o que é que acha sobre este sentido obrigada Luzman deixa-me deixa-me dizer eu não sei eu acho que a férula é sempre o mais importante nem que seja pelo conceito de preservarmos o máximo decidentário só por aí já nem falando em férula só por aí acho que concordamos que é que é muito importante ter portanto é algo que queremos sempre ter ao máximo acho que convém pensarmos que se estamos a falar de adesão o efeito de férula é um conceito mais mecânico ok então hoje em dia tendo portanto e quando nós falamos daquela estrutura dentária que nós temos em remanescente isso não é a férula isso é o tecido dentário que nos permite a seguir colocar algo à volta que ao fazer ali uma constrição um tightening vai nos dar o tal efeito de férula certo e por isso é que isto é um conceito já desenvolvido há imenso tempo mas mais baseado num conceito de reabilitação não adesiva sendo que agora temos a adesão temos mais esta arma já não é tão importante ainda assim continuam a achar que a férula é importantíssima sem dúvida agora por exemplo como estavas a dizer em dentes posteriores e eu gosto pronto depende dos casos mas tentando esta perspectiva conservadora e de adesão então eu gosto de fazer por exemplo um overlay mas se eu vir um dente que ao qualitar tentamos uma fissura imagina uma fissura pronunciada no sentido mesiodestal então sabemos que aquilo já é uma situação de compromisso aí sim eu vou abdicar se calhar da filosofia conservadora e vou querer um efeito de férula para que me contenha ao máximo a propagação daquele crack a longo prazo ou seja como resumo o que pareceu é que para ti o mais importante é perceber qual o remanescente dentário e perceber nas condições anatómicas não ideais ir para uma perspectiva não adesiva mas essencialmente tentar sempre as perspectivas adesivas dando primazia vamos tentar só fazer sempre o resumo para que o público consiga perceber as ideias de cada um se eu errar vocês deem em cima de mim agora vou por ordem alfabética ou então vou passar graça ao Carlos Falcão que eu tive que sobernar querlinhos de Portugal estamos para te ouvir em primeiro lugar queria renovar os meus agradecimentos em nome da organização por como já tive o que dizer todos vocês foram foram magníficos na forma como responderam esta solicitação não só os colegas desta mesa mas de todas as mesas que já decorreram e ainda vai ocorrer e passando diretamente à questão do efeito férula bom hoje em dia de facto existem muitas questões relativamente à influência da adesão e no que é que isso fez como consequência na diminuição ou não da importância do efeito férula e infelizmente o problema com o qual nós hoje nos deparamos é que ainda existe muita falta de evidência de que o efeito férula não é importante mesmo com a adesão ou seja sabemos que não havendo efeito férula qualquer que seja opção terapêutica com adesão sem adesão vai ter uma grande tendência ao fracasso o que está por demonstrar é se a ausência de efeito férula e havendo uma restauração direta aderida se vai funcionar melhor do que utilizar por exemplo um protocolo mais clássico como um espigão falsocou difundido e uma coroa total para dar-vos um exemplo dos anos 90 que foi de onde veio a definição do efeito férula e depois há que também clarificar porque parece haver diferença entre ter efeito férula circunferencial ou seja ter os tais dois milímetros de estrutura supra-gengival com um milímetro de espessura ou ter 100% de efeito ou ter menos de 75% de efeito férula ou seja não ser totalmente circunferencial porque também parece haver aí algumas diferenças em termos de comportamento portanto a resposta sendo muito objetiva é que ele continua a ser muito importante com independência do tipo de procedimento adesivo ou não restaurador que eu vou utilizar ou seja como resumo talvez não haver do efeito férula será sempre pode levar mesmo na parte aderida a haver algumas falhas é isto que me parece que foi o resumo temos aqui só o Paulo Júlio Almeida eu um grande abraço Sr. Presidente a dizer que é efeito férula e não férula e isto é é uma maneira de nós falarmos mas é o efeito é férula muito obrigado eu vou passar ao Rodrigo Cavaco eu vou-te talvez mudar aqui no efeito férula fazer aqui uma pergunta que é tu preferias arranjar por exemplo fazer uma extrusão lenta de uma raiz para podermos ter esse efeito férula numa situação aderida ou abdicarias disso e trabalharias com uma elevação de uma margem profunda ou aquisição de uma margem o que é que achas? achas que é imperativo para ti teres esse efeito férula numa restação aderida anterior por exemplo? João eu queria para já agradecer o convite e agradecer a 719 participantes que fazem com que isto tudo faça sentido e que a ajuda que nós estamos a angariar seja efetiva olha eu acho que na medicina dentária como na vida não existe nem branco nem preto existe uma grande área de cinza e da minha experiência eu preferia ter soluções que permitissem ter esse tipo de férula do que ter um dente sem férula ok? portanto eu ou uma extrusão ortodóntica ou eventualmente um vertiprép um pouco mais profundo para tentar ter um bocadinho de efeito férula na zona infra-gingival ou eventualmente estudar outro tipo de soluções protéticas uma coroa sprintada com outra coroa há imensas soluções agora não acho que seja para já não é o teu caso deixa-me dizer é um caso borderline aquele lateral está mesmo a pedir para extrair para colocar o implante mas mesmo assim ou se calhar mantinham fazendo algum tipo de estratégia de preparação para aumentar o tal efeito de perla eu acho na minha na minha visão eu não sou um pesquisador de artigos científicos mas na minha na minha experiência eu acho que o efeito de ferrule é importantíssimo muito bem então como resumo o que me parece é que tu preferes sempre arranjar meios auxiliares que nos façam ter esse efeito de ferrule para poder ter um prognóstico mais correto verdade? exatamente vou passar ao Jorge André Cardoso e até vou mudar um bocadinho o efeito de ferrule para dentes posteriores porque esta semana meteste um caso muito giro de coroas de preparação vertical achas que isto é uma não havendo efeito de ferrule nos dentes posteriores pode haver-te alguma necessidade de mudar a tua estratégia em vez de ser adesiva para uma estratégia de coroas cimentadas por exemplo o que é que te parece? Olá estou-me a ouvir? Conseguem-me a ouvir? Certo? Perfeitamente Ok então antes de mais boa tarde a todos muito obrigado pelo convite Carlos, Helder, Mariano um grande abraço e parabéns pela iniciativa Ora bem em relação aos dentes posteriores o efeito de ferrule é do meu ponto de vista mais importante nos dentes à medida que a gente vai indo para as zonas anteriores da boca o efeito de ferrule é mais importante porque o efeito de ferrule é tão mais importante em zonas que são de forças oclusais mais horizontais na zona posterior não é tão importante por isso esse é o motivo por as quais as endocroas funcionam relativamente bem em molares mais ou menos em pré-molares e muito maus muito mal em dentes anteriores ok eu gostava só de voltar àquilo que o Rodrigo Cavaco disse que acho que faz todo sentido que é antes de mais eu concordo com o que o Carlos disse que é o efeito de ferrule é mais importante quer na adesão quer sem ser na adesão aliás os próprios estudos de Pascal mais recente dizem mesmo isso agora aqui a questão é se não há ferrule se há adesão sem espigão pode ser benéfico para o dente em termos de fraturas catastróficas isso parece que sim ok mas então quando não há ferrule temos que pensar em outras coisas do meu ponto de vista extrusão ortodóntica a extração cirúrgica conforme o Rodrigo disse muito bem ligar aquele caminho ao lateral é uma das opções é uma das opções e outra coisa o alongamento coronário repara se o alongamento coronário naquele caso vais ter mais efeito de ferrule automáticamente João Jandé vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui da Ana Lopes que nos está a perguntar que quando não existe efeito de ferrule se o alongamento coronário cirúrgico é uma opção eu gostava de perguntar no anterior ou posterior porque são ok muito bem então é o seguinte do ponto de vista anterior se houver um benefício estético no alongamento coronário ele é muito bem vindo porque a gente não vai mexer na papila e o facto de não mexermos na papila não nos vai dar nenhum problema do ponto de vista biológico ou funcional portanto excelente do ponto de vista anterior do ponto de vista posterior eu já fiz muitos alongamentos coronários e sempre me arrependi do ponto de vista posterior porque quando faço um alongamento coronário da parte posterior tenho dois grandes problemas primeiro posso eventualmente roubar espaço para o futuro implante ponto número um ponto número dois se eu mexer no osso da papila por muito bom que seja uma ponto de contacto vai sempre haver impactação alimentar por lingual sempre neste momento a minha primeira opção para salvar dentes quase salváveis em dentes posteriores é conforme disse o Rodrigo e muito bem preparos verticais com grande risco de invasão do espaço biológico e não me arrependi nunca por isso muito bem eu talvez deixe mais para a frente a parte dos preparos verticais vamos entrar agora num tema ultra controverso que será os espigões o que é que vocês dizem? acham que ainda fazem sentido quando usar e se for para usar qual o material? um espigão titânio um espigão rosqueado ou tiralhas espiras ou um espigão de fior a vidro quais são as vossas opções? vamos voltar à Cátia começo por ti a não ser que tu queiras que eu troque a ordem posso te ligar aqui as outras não tem problema eu faço a introdução até uma coisa secas não tem problema boa então espigões era como estava a dizer ainda agora o Jorge André Cardoso acho que o mais diferenciador é sem dúvida ter o efeito ferro ok? e a partir do momento em que temos um bom efeito ferro então o espigão parece não haver necessidade sendo que pode agravar outro fator então eu só considero usar espigões em casos em que eu não tenha grande estrutura dentária em casos em que eu não vá ter um grande efeito ferro aí ainda assim o meu maior motivo por utilizar um espigão não já será tanto seguindo o conceito de ir buscar alguma retenção à raiz mas mais dar estrutura ao meu coto à elevação do meu coto em compósito porque se vocês imaginarem se vocês construírem um pequeno um pequeno cotozinho de compósito e pegarem assim e partirem vão conseguir parti-lo facilmente então eu prefiro que no interior desse meu coto de compósito coto e um bocadinho estrutura interradicular eu quero que ele seja reforçado internamente por algo e então assim será por um espigão agora se me perguntas se dou preferência por um fibra de vidro ou por exemplo por um titânio eu dou preferência por um fibra de vidro porque vi situações em que com o espigão de titânio ao haver uma fratura então ela foi catastrófica e se for um fibra de vidro contém um ódio de elasticidade mais parecido com a dentina então é ele que cede eu prefiro não é acho que preferimos todos que ceda mais o material do que o próprio dente muito bem então como resumo o teu espigão será sempre de apoio a um núcleo a um coto mas para não haver uma fratura catastrófica prefere os espigões de fibra de vidro eu vou passar ao Carlos Falcão Carlos Falcão diz-me uma coisa tu achas que esta opinião do fibra de vidro tu concordas com ela e se achas que faz sentido só usar esse espigão para um núcleo ou tens medo de a longo prazo haver bending do espigão e começar a haver uma fratura do cimento do união à dentina radicular e começar a haver uma infiltração e ele não sair logo o que é que achas deste tema ok em primeiro lugar eu concordo parcialmente com o que a Cátia disse em primeiro lugar eu acho que em molares não faz qualquer sentido a utilização dos espigões acho que é acho que é uma independentemente do nível da estrutura remanescente não me parece que faça sentido porque a própria câmara pulpar e a superfície que tem o vento permite fazer uma reconstrução direta aderida se a opção for um build-up um falso coto e depois por exemplo um overlay ou uma coroa de recorrente total eu acho que eu estou de acordo e embora voltando um bocadinho sem querer ser demasiado científico a evidência atual o que nos diz é que a utilização dos espigões parece não ter uma clara vantagem sobre a não utilização dos espigões no entanto as situações limite podemos subdividir em duas situações uma é quando eu ainda posso ter efeito férula mas tenho ainda duas ou mais paredes intactas parece não haver vantagem nenhuma na utilização dos espigões se eu tenho menos de duas paredes intactas tenho uma pareda intacta e tenho efeito férula quase circunferencial a utilização de um espigão pode ser uma vantagem e eu diria aqui que a localização ou o tipo de dente pode ser importante por exemplo prémulas superiores que são tendencialmente e estatisticamente os dentes que mais fracassam desvitalizados e aí pode fazer sentido a estratégia que a Cátia aí estou de acordo seria a única situação onde eu poderia utilizar um espigão de fibra e esse um lugar ou a mesma condição num dente anterior e a estratégia da Cátia parece-se perfeitamente adequada só adicionaria um ponto que parece ser benéfico não que eu esteja a fazer mas que parece que ultimamente essa técnica é mais favorável que é fazer um espigão de fibra individualizado ou seja fazer digamos o rebase desse espigão com resina composta e fazer a cimentação desse conjunto e não só o espigão individual agora vamos à situação de não ter efeito férula ou ter a situação mais dramática em que eu quero ainda assim manter o dente a utilização de um espigão metálico de titânio pode ser vantajosa precisamente pelo motivo que referiste ou seja um problema do espigão de fibra de vidro é que ao não existir efeito ferru existe a tal flexão em movimentos laterais principalmente quando são pré-molares ou dentes anteriores que com o tempo provocam ou a descimentação ou a fratura do espigão e embora não seja catastrófico o fracasso para o dente é um fracasso recorrente que eu não sei exatamente o que é que será pior a utilização de um espigão de titânio eu estou totalmente de acordo que quando houver o fracasso vai ser catastrófico tendencialmente ou pior ainda um falso conto fundido se quisermos embora um falso conto fundido de uma liga de alto pontivo em ouro numa situação dessas se calhar poderia ser até uma solução com todos os defeitos que isso acarreta e obviamente com o problema de que quando houver o fracasso ele vai ser catastrófico e vai ser para perder o dente portanto respondendo à tua pergunta eu estou acho que estou em linha com o que a Cata está a dizer mas eu acho que aqui temos que especificar mais de que situação clínica estamos a falar portanto os conceitos são iguais variam só nos anteriores e posteriores em que tu dás uma preferência não duriam porque era nessa desculpa mozinho já sei que tu vai entender que tu também não usas espigões em posteriores mas é só para dar aqui uma nuance que eu sei que tu não usas só que como eu vos deixo falar pouco vocês às vezes ficam atrapalhados ora bem eu entendi a ideia é essencialmente nos dentes anteriores a utilização desses espigões e eu percebo eu só falei disto dos fibra de vidro porque infelizmente eu fui de umas pessoas que usei muito espigões de fibra de vidro não individualizados e ao final de alguns anos os pacientes retornavam à clínica com os espigões descelados só que como andavam muito tempo a fazer bending os dentes estavam perdidos porque não eram recuperáveis porque o paciente não enquanto o espigão titânio partiu ou o falso coto partiu ou saiu o paciente veio à clínica o fibra de vidro eu via que eles ficavam muito tempo com eles e infelizmente passava a ser um caso de implantes foi só por isso que dei esta dica mas compreendo e estou de acordo com todos eu vou passar como vai aparecendo perguntas eu ao Rodrigo vou fazer uma pergunta diferente que é por exemplo o Renato Santos está aqui a fazer uma pergunta que é qual é o material preferível para no caso para mim gostava que respondesses dos espigões sim ou não mas qual era o material de coto tanto em dentes anteriores ou posteriores se fazes diferença se usas o mesmo então começando pelos espigões eu utilizo espigões mas não com a filosofia clássica do espigão de ter retenção mecânica dentro da raiz ou química porque eu não acredito que haja uma adesão reprodutível quando tu estás a trabalhar 10 milímetros de profundidade e então o uso do espigão portanto temos que definir uma árvore de decisão se temos férula não é necessário o espigão se não temos férula talvez usar um espigão mas no sentido de ter como a Cátia estava a dizer de dar um bocadinho mais de resistência ao material do coto e não ter resistência interna do dente então eu retiro basicamente eu retiro mais ou menos até à cristal óssea ou seja tudo o que seja fotoplimarizável a uma certa distância nós sabemos que até 7 milímetros de profundidade nós conseguimos ter uma taxa de conversão razoável e é essa a estratégia que eu adoto agora em relação ao material que eu uso eu uso um compósito ok tanto com materiais como posteriores o mesmo material em todos para que é complicar também acho menos coisas nas gavetas concordo contigo Jorge Andretto e vou-te fazer a segunda pergunta que é primeiro também acerca dos espigões gostava da tua opinião e a Joana quando tu estás-nos a perguntar do que é que achas do mais recente o conceito do interno ferro que o mãe tem falado o que é que achas disto acho que é uma boa pergunta e obrigado a Joana certo é assim antes de mais eu concordo com tudo que a Cátia disse com tudo que o Carlos disse e com tudo que o Rodrigo disse só uma coisa que eu acho que divirjo eventualmente não sei se divirjo que é não há ferro eu não faço espigão a não ser que vá ferro portanto o espigão não me vai salvar a falta de ferro não há ferro das duas uma ou eu crio com alongamento coronário extrusão cirúrgica extrusão ortodóntica ou ferro se não há ferro aquele dente é um dente para extrair na minha opinião o dente anterior ou então invento muito ferro portanto o espigão não me vai salvar do ferro pronto isso é uma situação agora em relação à pergunta é muito interessante da pergunta que faz que a Joana Couto Joana Couto faz eu estive a pesquisar os dois artigos que ele escreveu em relação a isso e basicamente ele também diz a mesma coisa diz que de facto o ferro é o mais importante mas ok não há ferro que opções é que nós temos ele não concorda com o VertiPrep no sentido de arranjar ferro infrangival que é outra das opções como não concorda com isso fala do conceito de internal ferro e eu não acho o nome particularmente correto porque o ferro é externo portanto estamos a dizer que é uma porta que não fecha ou que não abre uma coisa que não faz muito sentido do meu ponto de vista obviamente aliás o Pasquale de Manho como é óbvio é a pessoa mais influenciadora nas últimas décadas em termos de reabilitação oral como é óbvio agora acho que neste conceito não acho que tenha sido particularmente correto do meu ponto de vista e depois o que ele diz no artigo dele é que basicamente quando não há espigão as fraturas são menos catastróficas é verdade isso mas eu voltaria àquilo que tu disseste João uma fatura catastrófica é um problema mas é igualmente um problema de teres um paciente que te aparece à clínica com a coroa solta e às vezes já está solta há meses e meses e está completamente infiltrado por baixo portanto face aos riscos que existem na abordagem de tratamento de dentes sem ferro não estou a falar de espigão tratar dentes sem ferro com espigão ou sem espigão é altamente arriscado do meu ponto de vista este seria o meu grande resumo no ferro é preciso ter muito, muito, muito cuidado ou vai para ver tipo pré prolongamento coronário extrusão cirúrgica extrusão ortodóntica ou ferrolização sem alguma dessas alternativas o venda para extrair na minha opinião estou 100% de acordo com todos vou fazer uma pergunta porque estão aqui a fazer que é gira mas não vou fazer a cada um vou dizer só sim ou não estão aqui a falar de outras hipóteses de utilização de materiais para espigões como o pique como a zircónia como a cerâmica acham que faz algum sentido isto ou não? tipo resposta se não não um carro imagina espigões em zircónia espigões em cerâmica espigões em pique estas acho que são os materiais que sugeram aqui duas pessoas não não tenho não sei eu diria que não esse conceito de desculpa diz Carlos desculpa desculpa não eu dizia isso é uma bomba relógica isso é isso é suicídio antecipado dentro no caso da zircónia talvez o pior de todos no caso de uma cerâmica de silicate é quase igual porque o que estamos a fazer se o conceito é fazer um espigão e eu estou de acordo com o Rodrigo porque essa é outra questão hoje em dia os espigões não têm que ter de todo a longitude nem o diâmetro que se preconizava quando não havia adesão claro os espigões hoje em dia a serem utilizados têm que no máximo chegar ao limite da crista óssea o que significa que espigões por exemplo de 5 milímetros de longitude são mais que suficientes utilizar um espigão com um módulo de elasticidade muito mais elevado que a dentina no caso do zircónia ou mesmo de silicate político é um na minha opinião é um erro porque isso é quase como colocar os antigos espigões rusqueados que era simplesmente criar já de entrada a morte imediata do dente não sabemos se vai demorar um mês ou um ano portanto estamos todos de acordo materiais hiper rígidos como retenções radiculares não há alguma aqui assim muito rápido estavam aqui uma pergunta que é qual material é que utilizariam para que compósito é que utilizem um percoto querem sugerir alguns nomes de marcas de compósitos para responder à Carolina Santos por exemplo quem aqui usa a HR as dentinas um bocadinho se toda a gente usa o mesmo se preferem usar outros materiais o que é que dizem eu uso o HR da Misério 2HRI da Misério o mesmo eu também acho que se a situação for estética o HR da Misério a grande fluorescência tem grandes vantagens claro nas dentinas essencialmente uma particularidade que eu não sei se ajuda quando eu estava a dizer nos tais casos em que uso o espigão fibra de vidro na tal construção do espigão anatómico e depois na cimentação uso um compósito transparente daqueles que usamos nos bordes incisais precisamente por ser transparente é o que me vai permitir a maior passagem de luz depois para o coto diz isto por exemplo o OBN o OBN da Misério e depois para o coto então já uso um HR dentina por causa da questão da fluorescência muito bem muito bem eu acho que está um passo respondido acerca do alongamento coronário ou extrusão o que é que preferem o Jorge André já respondeu a isto temos apenas aqui uma pergunta do Guilherme que diz por exemplo que se não houver ferrule se não acham que o espigão pode levar uma antestrófica foi justamente desculpa aquilo que eu estava a dizer é que eu só faço espigões quando há ferrule sem ferrule não há hipótese na minha opinião muito bem estamos todos de acordo vamos mudar aqui para um tema que eu gosto muito que é o tema da confusão que é qual é o melhor sistema para aderir na dentina do canal radicular esta talvez seja a pergunta bónus que nós conseguimos responder em 10 minutos eu adorava porque há muitas dúvidas eu agora para mudar a ordem se não é coitado da cábia vou começar ao contrário vou começar do Jorge André Cardoso para ele me dizer o que é que para ti o que é que achas se há um gol de standard para a adesão à dentina radicular que é que tanto nos dificulta os trabalhos aderidos olha é assim antes de mais aqui é uma situação que eu gostava de dizer eu já tive muitos estresses com espigões de fibra de vidro e só os utilizo para dar retenção ao coto às vezes a remover o provisório parte-me o coto ou seja o coto não fica bem ligado ao espigão de fibra de vidro portanto eu muitas vezes utilizo espigões e tenho mas não vão muito dentro do canal é só para dar uma estrutura superficial porque me parece que o compósito agarra melhor dito isto tem a ver agora com a questão a tua questão tem muito a ver com a profundidade do canal portanto uma adesão uma cimentação clássica de um espigão mais profundo eu acho que os cimentos autoadesivos já se provaram neste momento que tem melhores resultados do que uma adesão mais clássica com ácido adesivo ou seja onde há uma fomentação grande à adesão química nas partes mais coronais do canal onde haja de facto acesso de luz eu acho que nós podemos perfeitamente fazer uma adesão clássica micromecânica utilizando um sistema adesivo que tem um componente químico como é o caso do Clearfield se é bom portanto depende da profundidade muito bem portanto a tua escolha é podendo estar numa zona superficial preferir a utilização de um self-hatch completamente contra cimentos adesivos ok também estou de acordo contigo muito bem vou passar ao Rodrigo agora estou a fazer o jogo ao contrário Rodrigo tens a mesma opinião que o Jorge André ou um pouquinho diferente? olha eu acho que depende muito do meu operador o Optimond FL é muito sensível aos passos ou seja saber o que é dentina úmida seca ou humilhada é um bocadinho dúbio e então eu se calhar na dúvida optaria para o Clearfield SE em casos de dentinas muito profundas escurosadas etc nós sabemos que a adesão ao Clearfield e a adesão ao Optimond FL dá-se a níveis completamente diferentes e então aí talvez a minha opção seria o Clearfield SE para todos os outros casos eu tenho tido excelentes resultados com o Optimond FL e dos dois eu acho que qualquer um deles funciona bem sendo que o Clearfield SE é menos sensível à técnica portanto para ti como primeira escolha talvez um adesivo quarta geração como o Optimond FL no fundo é dentina muita dentina e profunda Clearfield SE dentina fresca e sem ser escurosada e menos profunda o Optimond FL porque nós vemos os estudos de adesão à dentina que tanto falamos mas que são estudos que nós vimos que são feitos nos pré-molares extraídos por razões ortodónticas no terço cervical não são estudos viáveis porque o que nós vemos na realidade clínica são dentinas completamente diferentes desses estudos clássicos que aparecem do Vandenbrich por exemplo dessa dentina dos pré-molares Carlos Falcão a tua opinião acerca do melhor sistema adesivo na dentina do canal radicular é a mesma ou esteja um pouquinho diferente? eu acho que vai na mesma linha só queria adicionar aqui dois outros pontos a primeira questão tem a ver com o seguinte a dentina radicular do canal radicular é completamente diferente em termos de comportamento da dentina coronária porque em termos de tipo de tubos e número de tubos dentinários digamos tem os tubos mais fechados nessa zona mas acima de tudo há o problema da chamada dupla senior layer que existe na dentina radicular e aquilo que o Jorge Perdigão conseguiu aparentemente mostrar e por isso é que ele justifica que quando nós estamos a trabalhar nessa área para cimentar um espigão de fibra de vidro ou metálico que a melhor abordagem possa ser a utilização de um cimento autoadesivo porque a adesão vai ser sempre inferior a uma dentina coronária mas parece ser que o cimento autoadesivo tem um comportamento mais versátil nessas condições depois temos que falar em relação aos sistemas autoadesivos desculpem aos sistemas self-fetch ou totaleds o que sabemos hoje é que na dentina e agora mais coronária mais profunda os valores da adesão obtidos com o Optibond FL continuam a ser o gold standard o problema que se coloca hoje é que nós olhamos para a adesão micromecânica obtida com o Optibond FL que tem os problemas da técnica em si por causa do grau de umidade da dentina que nunca sabemos o tempo de condicionamento ácido que muitas vezes não é corretamente controlado e embora os valores em termos de estudos em vidros sejam sempre mais elevados hoje em dia fala-se mais da estabilidade da adesão no tempo e parece ser que os adesivos autocondicionadores com o pH médio como é o gold standard é claramente o perfil é se bom conseguem primeiro uma adesão química real é o primeiro tipo de adesivo que consegue uma adesão química real através do fenómeno AD em que se liga a hidroxepatite parcialmente desmineralizada da dentina através do seu primer cívico e por outro lado os valores da adesão com o tempo mantém-se francamente mais estáveis comparativamente com a Optibone no fiel portanto eu recomendaria em dentina quanto mais profunda ou se é um espigão um cimento autoadesivo ou então em dentina mais profundidade média um sistema self-hatched com um adesivo de pH médio só há aqui uma questão adicional que eu gostava só de referir que eu acho que é fundamental é que ao nível de uma situação de o tempo anunciado quando estamos a certa profundidade eu diria com mais de 2-3 milímetros e eu acho fundamental utilizar um sistema dual podemos utilizar o mesmo cliérfilo S-E-Bond mas com a ativação química porque o que está assim demonstrado é que por mais translúcido que seja o material que utilizemos o grau de conversão é muito reduzido se não tiver a componente química associada completamente de acordo Jorge André que me dizes sobre este não, falta a Cátia eu acho falta a Cátia não estou a trocar já as voltas vocês estão por ordem porque é que o dinheiro e agora de repente não vais para outros temas Senhoras, no fim caríssima Cátia que eu sei que gostas deste tema para ti sistemas adesivos à dentina estás de acordo? Farias um pouquinho diferente? Qual é a tua perspetiva sobre isto? Sim, estou de acordo com tudo que disseram até agora este tema exatamente como tu disseste é um tema que eu gosto imenso porque eu não sei responder eu ainda hoje não consegui chegar a uma conclusão e acho que nos falta mais dados para conseguir mostrar uma conclusão um bocadinho mais que seja mais de acordo para todos o que é que eu penso ideias para a mesa lá está adesão à dentina então sim ou um tocalete de três passos como o Optibond ou um de dois passos como o Clearfield SE e sabemos que o Clearfield SE nos vai dar adesão durante mais tempo pronto e portanto um ponto a favor do Clearfield SE sabemos que estes estudos que foram feitos de adesão de adesão à dentina é como estavas a dizer dentina coronal em dentes recém-extraídos dentina fresca etc só que tu agora perguntaste-nos à dentina radicular nomeadamente dentes endodonciados dentina que sofreu um tratamento endodóntico e portanto nós sabemos que durante o tratamento endodóntico há uma destruição da da dentina não é? mais interna e este efeito das brocas dos irrigantes etc vai-nos querendo de tal semi-air-lei certo? esse semi-air-lei que se impregna nos tubos cria os tais semi-air-clubs tubos esses que nós precisamos que estejam livres para imprenar para o sistema adesivo se queremos ter uma boa adesão certo? pronto o que é que eu penso? um sistema adesivo self-hatch não não remove este semi-air-lei certo? incorporam porque lá está o sistema só para colocar todos os colegas na mesma mesa este sistema self-hatch significa não aplicar um ácido que depois é lavado ok? portanto é um primer acídico e portanto há uma gravação só que o semi-air-lei é incorporado não é removido e isto preocupa-me que fica a pensar sobre isto se então se a coisa funciona porque lá está não estamos a falar da dentina cá em cima estamos a falar da dentina lá embaixo e a mim preocupa porque eu assim como o Rodrigo só faço espigões até 2, 3 milímetros até a cristal óssea e portanto não vou tão profundamente outra coisa é o facto de nós se queremos ter mais adesão convém usarmos uma broca diamantada porquê? porque a broca diamantada vai nos aumentar a área de adesão imaginem por exemplo se quiserem passar com uma broca numa superfície vestibular de um dente de um incisivo se passarem com uma N2Z que é uma laminada vocês vão ver uma superfície mais brilhante mais com umas faces brilhantes se passarem com uma broca diamantada vão ver o dente todo riscado ou seja tem maior área de adesão usando uma broca diamantada as brocas diamantadas fazem mais semi-arelei do que as brocas tungstênio além de que o semi-arelei criado com uma broca diamantada é mais fácil de remover através do ácido do que o semi-arelei criado com uma broca tungstênio então queremos mais adesão usamos broca diamantada usamos broca diamantada mais semi-arelei a somar ao semi-arelei resulta do tratamento endodóntico então aqui já um ponto mais a favor do Toda Letos sabem? agora fizeste plantar aquele sabes aquele pode ser de casa? não é proibido? não é proibido pode ser de casa? não não é proibido mas eu gostei eu gostei desculpa lá mas eu levo agora estamos no Covid pode ser de casa? não é proibido? não é tudo muito confuso desculpem mas é que eu tenho mesmo muitas dúvidas neste tema se vocês puderem acrescentar eu tenho 10 minutos eu vou tentar passar um bocadinho aqui houve aqui coisas que já foram respondidas são perguntas acerca de os irrigantes mudavam eu acho que já se falou um bocadinho sobre os irrigantes alteram a particular mas eu preciso da pergunta do golo que é meus queridos temos 10 minutos para resolver o nosso caso portanto eu vou levantar a tela outra vez e nós vamos ter que dar soluções para o caso para dentro os anteriores e posteriores as perguntas vão ser eu vou partilhar a tela outra vez meus queridos portanto vamos lá compartilhar a tela resumidamente temos quatro dentes anteriores 13, 12, 11, 21 quais são as abordagens de realitação ou seja o que eu quero saber se optavam por uma coroa vertical com cimentação se optavam por uma coroa vertical com adesão se iam para uma endocrão se iam para uma faceta vestibular e uma palatina se uma reconstrução do núcleo em compósito e a reconstrução também gostaria nos dentes posteriores por exemplo o que é que qual é a vossa opção ou seja por exemplo este sexto que vai agora para aí se depois fariam um overlay um overlay portanto se recobriam ou não as cúspitos ou se faziam uma endocrão ou uma coroa total está bem? esta seria talvez as respostas que eu gostava que se dessem agora no final vamos a fazer os últimos 10 minutinhos quem é que quer lançar as primeiras as primeiras jogadas já a cerca da vamos reabilitar este caso quais são as vossas sugestões? quem é que quer começar? é o Rodrigo que está a se rir vai pronto tu mandaste um de cá para casa mas tens que pôr a imagem que eu assim já não me lembro o que é que vou partilhar qual é a imagem que queres ver? pode ser a frontal sabe esta? portanto nós tínhamos só para voltarmos aqui portanto ao removermos estes compósitos eu posso ser um bocadinho polémico mas eu fazia coroas em todos ok e agora a minha pergunta no lateral e não eu gostava de manter sempre o mesmo material ou seja o material eu gostava que fosse todo igual talvez talvez de disilicato e o 12 o 12 o 12 uma vertipré porque também podia ser feita em disilicato e eventualmente talvez como tu queres subir o zénito do primeiro quadrante fazia um alongamento coronário e talvez um enxerto no no estás-me a tirar aqui a não queres só para dizer que quero alongar mas eu vou-te voltar desculpa Rodrigo eu sei que te boicotei mas vou-te voltar a dar eu acho que ganha aqui ganha imenso este caso em fazeres aliás tu tens muita gengiva a cobrir o canino eu acho que isto é um tratamento cirúrgico prostodóntico ok portanto vamos pedir ajuda aos companheiros anteriores da equipa anterior a fazer a parte aqui com o gengival e vamos entrar a nós portanto a tua opção dos dentes anteriores seria disilicate lítio tenho pouco esmalte para aderir e para que complicar fazer facetas palatinas no 22 e 23 que são vitais optavas pela mesma situação ou não ou seja mantinhas croas nos seios ok sim no caso de dentes posteriores a tua sugestão hoje em dia parte-se por dentes distanciamente destruídos por exemplo imagina nós sabemos que todos os dentes com tratamento hidrodóntico posterior normalmente tem uma caixa proximal associada isto é raro haver um dente com tratamento hidrodóntico que só tenha uma caixa central portanto nós sabemos muito bem o risco de fratura desses dentes optas a tua primeira escolha é endocrine croa only ou overlay quais são os fatores que te fazem decidir entre as quatro coisas isso é uma pergunta muito complicada é muito grande depende do caso mas eu se calhar ao contrário de algumas pessoas eu tive um trajeto muito biomimético e muito DMEs etc mas quando tu tens DMEs muito profundas já tive casos em que o paciente vem com falhas adesivas pronto e portanto eu provavelmente dependendo um pouquinho da extensão da DME que terias que fazer da quantidade de esmalte que tu tinhas no momento se terias que preparar ou não dependia a minha evolução para uma VertiPrep ou então para um overlay eu não sou eu não sou muito extremista depende um pouquinho do caso portanto tu no caso anterior farias coroas o mesmo material em disilicate lítio nos posteriores caso houvesse um DME muito extenso preferias uma preparação vertical com risco de falha dessa DME muito bem depende podia fazer podia aumentar é muito difícil e quem trabalha com microscópio sabe controlar uma box interproximal com 5-6mm de profundidade controlar a umidade que existe dentro daquela box portanto depende um pouquinho do grau de envolvimento então vamos agora para a Kátia vamos focar-nos aqui na perspetiva anterior Kátia o que é que tu farias neste caso eu posso compartilhar outra vez não sei se queres a mesma imagem se queres alguma diferente deixa-me ver essa oclusão ora bem pronto aqui sem dúvida aqui é para a adesão não é? lá está depois eu começo com perguntas de estás a planear aumentar a dimensão vertical neste caso? agora exatamente boa pergunta essa resposta é sim vamos fazer aqui um sim vou aumentar a dimensão vertical por falta de suporte posterior e tens aquela fotografia uma fotografia lateral? lateral ter tenho no meu computador não mas pode ser de sorriso de sorriso exato por exemplo o que me causa ali mais dúvidas é aquele 12 que não tem estrutura nenhuma não é? nenhuma ainda bem que é preciso aqui um alongamento estás a planear um alongamento porque já nos vai dar mais o tal efeito ferro ainda assim eu vejo aquele caminho oponente parece-me a mim que ele deve fazer guias colateral faz sim senhora portanto eu vou querer protegê-lo das duas uma ao aumentares a DVO é mais provável é mais fácil de eu conseguir pôr a fazer só a guia com o 13 então tenho o 12 mais protegido então fico mais à vontade em usar uma cerâmica mais frágil uma feltospática e não penso se calhar tanto numa mais rígida muito bem e a depender do lá está de quanta ferrule é que temos que ter depois disto tinhas que ter mais dados é só para fazer aqui um resumo giro Jorge André que me dizes tu o que é que palpitavas neste caso é assim o paciente vai fazer uma reabilitação extensa vamos imaginar que vai fazer o ideal certo? certo bom eu vou fazer uma reabilitação total eu concordo com o que o Rodrigo disse que eu quero manter o mesmo material e se não ganhasse efeito ferro o suficiente fazia tudo em desilicate na parte de cima com aumento de dimensão vertical eventualmente aumentava as guias caninas nos inferiores com compósito porque os caninos inferiores estão sem compósito enquanto nos posteriores obviamente depois aqui a questão em relação ao 12 em relação ao 12 se com alongamento coronário a ferro não fosse suficiente ferrolisava ao 13 ferrolisava ao 12 ao 13 ok? para mim efeito de ferro é absolutamente fundamental sem efeito de ferro não há tratamento possível basicamente eu queria aqui uma pergunta já que terias duas peças unidas qual era o material que escolheria? exatamente esse até que foi um dos principais motivos que eu estou a falar de desilicato se eu não tivesse que unir os materiais se eu não tivesse que os unir até uma jeca até eventualmente felde espática poderia fazer do ponto de vista simétrico os quatro dentes da frente de felde espática ou até os seis dentes da frente depois desilicato para trás mas pelo facto de ter ligar dois dentes se eu tiver que ligar dois dentes então eu posso desilicar ok? em relação aos dentes posteriores eu acho que o que tu me mostraste parece-me perfeitamente ser possível com um ponto de vista aderido ou seja parece-me que existe muito esmalte em relação à elevação da margem normalmente eu gosto de dividir as indicações dos dentes posteriores para três pontos três pontos muito simples é possível um tabletop ou seja um overlay mas sem qualquer mecanismo adicional de retenção sim ou não isso depende de quê? quando eu olho para cima no dente da quantidade de esmalte da quantidade de estrutura eu tenho um critério que é se eu tenho mais do que três milímetros da altura do dente em mais do que dois terços da circunferência faço um tabletop se eu tenho mais do que três milímetros da altura do dente entre um terço e dois terços da circunferência faço um tabletop mas com mecanismos adicionais da retenção ou seja um overlay se eu tenho apenas um terço se eu tenho três milímetros da altura do dente em menos do um terço da circunferência do dente eu vou para esquecer a adesão e vou para a retenção. O DME faz-se, primeiro eu tiver decidido fazer adesão, ou seja já existe esmalte, altura de esmalte suficiente em pelo menos dois terços da preparação e há uma zona pontual muito baixa, aí faço o DME ou seja, o DME é limitado em termos de extensão, aí faço o DME, se não faço a parte da retenção, ok? Muito obrigado deixo para o final o nosso anfitrião porque se nós nos atrasarmos ele vai perdoar roubaram cinco, nós agora temos cinco para terminar eu estou muito em linha com o que os colegas disseram mas é óbvio que este é um caso que sendo mau o ponto de partida tem duas outras vantagens, a primeira é que é um caso onde claramente o alinhamento coronário tem de ser feito até porque ali parece haver erupção passiva alterada, misturada com invasão de espaço biológico em todas as claramente eu acho que vamos conseguir o tal efeito féril só olhando e olhando para a simulação do 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 isso. Depois há aqui uma questão que o Jorge André falou e que é importante, que eu acho que as pessoas nós hoje em dia temos que saber conviver com essa questão que é o facto de fazermos adesão não significa que não possamos ir buscar retenção adicional, ou seja, eu acho que é muito importante percebermos que o que é que temos em termos estruturais e periféricos, ou seja, quanto mais esmalte eu tiver periférico, mais facilidade eu vou ter em confiar na adesão quanto mais dentina eu tenha com independência da quantidade de estrutura que eu tiver menos vou confiar na adesão mas posso ter uma solução mista, que é no fundo o que faz o conceito de endo-operar não vamos entrar para esperar muito, não temos tempo ou seja, eu acho que aqui faz sentido fazer recobrimento total nos dentes anteriores, faria sempre de forma independente, tornava independente cada um dos dentes, porque se eu tiver o fracasso daquele incisivo lateral, vou poder repor de forma individual sem pôr em perigo o resto da minha reabilitação e claramente utilizaria um sistema que melhor combina uma adesão eficaz com propriedades mecânicas boas, que é o disilicato político nunca faria zircónio num caso destes aceito a cerâmica de feldospático como opção embora o disilicato numa situação destas talvez fosse a minha primeira opção eu acho que numa situação tão limite como esta, claramente teremos combinar adesão com retenção mecânica e isso não tem qualquer problema não parece que seja uma questão em relação aos posteriores mais ou menos alinhada eu acho que há um princípio que eu normalmente utilizo, se eu tenho um dento desvitalizado no setor posterior, por norma a não ser que seja uma classe sim, abertura coronária que já está quer acontecer é um caso de recuperamento que os pedido sempre e aí podemos falar de overlay onlay ou endocrown que seriam as minhas primeiras opções principalmente em molares gosto de utilizar cada vez mais o endocrown acho que é um bom conceito ao nível do molar e fico por aí muito obrigado muito obrigado foi um prazer estar aqui agora vamos passar à equipa do digital onde tudo vai correr mal não vai dar o digital os contadores não vão funcionar o normal da equipa do digital portanto e Covid malta estamos com força obrigado a todos foi um prazer e obrigado Carlos e este painel maravilhoso deste top mundial de estética dentária tchau abraço obrigado tchau